Isso foi uma coisa muito legal, foi um presente para a gente de fato. A gente teve a oportunidade, o primeiro livro que a gente fez foi com a Maurício de Souza e uma coisa que já acontece hoje em dia, já acontece há muito tempo, a Maurício de Souza influenciou muita gente a ler, até a avós de hoje em dia, mães de hoje em dia e agora com essa nova geração, as crianças. A Maurício de Souza já estava dentro da casa das pessoas. E brincadeira de criança, uma coisa que sempre tem, é as crianças imaginarem estar participando de uma história. Então, o que foi a nossa ideia que chegou para ele? Além das crianças imaginarem estar participando de dentro de uma história, trazer elas de fato para dentro daquele impresso que eles já estavam acostumados a lidar no dia a dia ali. Então, foi essa proposta que a gente levou para eles, foi super bem aceita e a gente está com alguns outros livros agora também no nosso site. Ele tem a opção de colocar o nome do filho. Depois que ele colocou o nome do filho, nesse caso aqui é o livro de uma menina que chama Lívia, ele pode criar um personagem igualzinho à filha dele. Aí pode escolher o tipo do olho, a cor do olho, o tipo de cabelo, a cor de cabelo, a roupa e monta o personagem. Além disso, não é só a capa que a gente personaliza nesse livro. Para ter mais retenção de conhecimento e de aprendizado dessa criança, todas as páginas são personalizadas e sempre tem a repetição do nome dela. Além disso também, a gente envia via e-mail depois alguns materiais para esses pais, para que eles possam explorar os conhecimentos e os conteúdos que tem dentro do livro, junto com a família dentro de casa. Hoje a gente está em diversas plataformas, todas no meio digital. Então a gente faz Facebook Ads, a gente faz Google Ads, a gente faz Google Display e todas as redes sociais. A gente tenta também, o máximo possível, atender as pessoas de um jeito rápido e mais humano possível. A gente tem duas pessoas no time que tem um atendimento que, na minha opinião, é primoroso. A gente, em menos de meia hora, responde todas as pessoas que entram em contato com a gente e no canal que ela precisar. Se ela precisar de telefone, a gente fala por telefone. Se ela quiser conversar com a gente por e-mail, a gente conversa por e-mail. Se o canal preferido dela for o Facebook, a gente está ali para ajudar ela também. Então não importa muito por onde essas pessoas vêm e onde estão os nossos anúncios também, a gente sempre está dando um suporte, não só preocupado em colocar aquela propaganda no ar, mas preocupado também em atender as necessidades e as dúvidas que surgem em cima dessas propagandas. O processo de criação é um processo do estúdio, é o estúdio, ou seja, a Maurício de Souza, é o pessoal da TV Pinguim que faz o show da Luna que cria os livros de fato e tem um acompanhamento do nosso lado, que a gente tem pedagogos do nosso time, tem professor, tem algumas pessoas preocupadas com a educação, que é o que a gente quer entregar no final. Então a gente pega o melhor dos conteúdos que o estúdio fornece e a gente pega do outro lado as melhores pessoas possíveis que trabalham com educação, conectem esses dois times para gerar os produtos. Não, o ticket médio, o livro no site, porque é uma coisa que não é tangível, é um pouco difícil, quando você está em uma livraria você entende porque um livro custa mais, custa menos, você consegue tatear o material, fazer uma série de coisas que na nossa loja online, no nosso site, não dá para fazer. Então o que a gente faz? A gente tem o mesmo preço para os livros, independentemente do conteúdo, que for o Turma da Mônica ou se for o do Show da Luna que a gente tem no site hoje. E o ticket médio que a gente tem hoje com frete chega de R$ 80. O livro custa R$ 49,00 mais frete, a gente entrega no Brasil inteiro. Logística reversa, para a gente, é um caso mínimo do mínimo. E como que funciona? Quando acontece algum tipo de reclamação, geralmente é porque o cliente fez algum tipo de personalização errado. Então ele errou a digitação do nome da criança, ela criou o personagem com alguma característica que ela não queria no final das contas, mas ela não viu a hora que está fazendo no site por algum motivo de distração. O que a gente faz? O que importa para a gente é, de fato, o foco na criança. E a criança está feliz no final daquele processo. Então a gente manda um novo produto para ela sem precisar que ela devolva aquele. Porque um livro com um nome e as características daquela criança não vai servir para outra pessoa. Então para a gente não importa trazer o produto de volta. O nosso processo, na hora que saiu o livro do site, ele vai para a gráfica, no máximo 3 dias ele está na transportadora. Aí de transportadora a gente tem de 4 a 5 dias a mais, ou seja, se a gente pegar em dias úteis, 7 a 8 dias úteis, a gente está entregando o livro para as pessoas. Existem alguns casos de urgência que, por exemplo, a criança vai fazer um aniversário daqui 3 dias, daqui 4 dias. Então quando essas pessoas procuram a gente via esse serviço de atendimento, como a gente consegue atender elas rápido, a gente consegue atender essa necessidade para elas também de entregar esse presente, esse mimo para a criança na ponta. Não, ela realiza o pagamento antes. O que a gente dá? A gente dá um prazo para ela de um dia, para ela conferir e ter certeza que aquele livro vai ser o livro que ela quer. Mais uma vez, a gente mexe com um produto personalizado. E a gente mexe com uma coisa muito rica e valiosa, que é o filho daquela família que está comprando o livro. E quando a gente está falando de filho, existem certas discussões que nunca haviam acontecido dentro da casa, discussões positivas que acontecem quando estão interagindo com o nosso produto. Por exemplo, a gente tem 5 tons de pele dentro do site. Às vezes o pai acha que a criança tem um tom a mais, a mãe acha que tem um tom a menos. Então na hora que ela comprou aquele livro, ela fala, ah, meu filho, ele é dessa cor aqui. E eu vou colocar ele de boné. O pai já acha que o boné não é um item legal para o filho dele estar usando e ele acha que o filho dele tem uma cor diferente. Então a gente dá esse tempinho de 24 horas depois que comprou o livro para essas famílias terem esse tipo de discussão dentro de casa que não são assuntos comuns, mas que surgem a partir do processo que eles realizam no site.